A última vez que vi seu rosto Por que disse o que ela fez? Não, 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 não Mas o jeito que ela me olhou era difícil de esquecer Não sei se era solidão a nível zero, desespero Não, 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 não Agora é que eu sinto Por que foi isso que ela fez? A última vez que vi seu corpo foi deitada na calçada Ela virou para agarrar o céu Foi isso que eu senti? Não, 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 não Agora é que eu sinto Por que foi isso que ela fez? Agora é que eu sinto Por que foi isso que ela fez? Não, 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 não Quando eu subi no último andar Pra ver de onde ela saltou Então deu vontade De sentir como amado essa alma Não, 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 não Agora é que eu sinto Porque foi isso que ela fez Legenda por Sônia Ruberti